Bom dia a todos e a todas, sob a proteção de Deus e em nome do povo amazonense, declaro aberta a sessão do dia 7 de fevereiro de 2023. Regista a presença da deputada Débora Menezes, deputada de Juta Afonso, deputado Jorge Lins, deputado Rosenha, deputado Wanderlei Monteiro, deputado Daniel Almeida, deputado Carlos Bessa, deputado Abdala Frasch, deputado Cristiano D'Ângelo, deputado Dan Câmara, deputada Mayra Dias, deputado João Luiz. Temos expediente sobre a mesa, peço que o seu secretário-geral faça a leitura. Bom dia, presidente e a todos os colegas. Oficio número 197, barra 2022, da Secretaria Executiva de Articulação Institucional da Casa Civil, Ana Beatriz Lobo Moutinho Breval, respondendo ao requerimento número 3, 3441, barra 2022, de autoria do deputado Saulo Viana, onde foi solicitado apoio ao município de Altaz e Careiro Castanho, devido a possível desabastecimento causado pela falta de traficabilidade ocasionado pela queda-ponte da BR-319. Oficio número 2, 2799, 2818, 2828, 2827, 2889, 2890, 2896, barra 2022, do Secretário de Estado da Casa Civil, Flávio Cordeiro Antônio Filho, respondendo respectivamente aos requerimentos número 3541, 1654 e 3532, barra 2022, de autoria do deputado Roberto Cidade, solicitando que o município de Manicoré seja incluído nas ações do programa Esporte, Lazer na Capital Interior e do projeto Respirar, de medidas emergenciais, quanto à traficabilidade da vicinal da Petrobras, via acesso à comunidade Zona Paraíso Verde, localizado no ramal do Leão, quilômetro 137, da rodovia M010, do ramal São Francisco 2, localizado no quilômetro 12, da BR-174. 2992, barra 2022, de autoria do deputado Alcimar Maciel, solicitando atenção para que seja asfaltado o ramal do quilômetro 3, acesso pela BR-230, do município de Lábrea. número 3499, barra 2022, de autoria do deputado Joana D'Arc, solicitando que o programa Carrossel de Saudade possa ser apresentado de forma itinerante. Número 3599, 3491, barra 2022, de autoria do deputado João Luiz, por meio dos quais solicita a renovação do projeto Respirar para o ano de 2023, e a pavimentação do ramal Santos e Dório do ramal Santo Antônio, quilômetro 47, da M010. ofício número 2816, barra 2022, do secretário do Estado, chefe da Casa Civil, Flávio Cordeiro Antônio Filho, respondendo ao ofício número 2022, de autoria do deputado Alcimar Maciel, o qual solicita a viabilização da ampliação e extensão do programa Pé-Diabetes e Lesões Cutâneas Crônicas aos municípios de Taquatiara, Manacapuru, assim como estudos visando ampliação e extensão dos municípios de Parintins, Maitá, Manicoré e Tabatinga, e também Tefé. ofício número 1363, barra 2022, do secretário de Estado e Secretaria de Produção Rural, Petrúcio Pereira de Magalhães Júnior, encaminhando os extratos de todos os convênios celebrados pela CEPRÓ. ofício número 1203, do secretário de Estado, Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz de Araújo, encaminhando cópias dos termos do fomento celebrado entre a Secretaria e os órgãos diversos. ofício número 194, barra 2022, do secretário executivo de João da Casa Civil, Djalma Martins Costa Júnior, encaminhando resposta ao requerimento 3275, barra 2022, da autoria do deputado João Luiz, que solicita a ampliação e a reestruturação do Hospital Regional, doutora Luísa da Conceição Fernandes, com ampliação dos leitos de UTIs do município de Humaitá. ofício número 724, barra 2022, do secretário de Educação Superior, Wagner Vilas Boas de Sousa, encaminhando resposta ao requerimento número 2170, barra 22, de autoria do deputado Terezinha Ruiz, em que solicita auxílio para a Universidade Federal do Amazonas e a Universidade do Estado do Amazonas. Quanto ao processo de reabilitação do reconhecimento de diplomas expedidos da Universidade do Mercosul, Rio de Portugal. ofício número 102, barra 22, do chefe de assessoria especial parlamentar e federativo do Ministério da Cidadania, Natália da Silva Rio dos Reis, encaminhando resposta ao requerimento número 1163, barra 2021, de autoria do deputado Roberto Cidade, a qual solicita que verifique a possibilidade de permitir o cadastro de beneficiários para receber o auxílio emergencial 2021, nos termos da MP 1036, de maio de 2021. ofício número 822, barra 2022, da Secretaria Nacional dos Políticos para as Mulheres, substituta Jusiane Lima Paiva, comunicando a celebração do convênio entre União e Polícia Civil do Estado do Amazonas para a realização do objeto, implantação e equipagem de núcleos integrados de atendimento à mulher nas delegacias da Polícia Civil nos municípios de Parintins, Manacapuru e Manaus. ofício 240, barra 2022, do diretor-presidente da Fundação Estado do Índio, Vanderlei Alvino, encaminhando cópia do primeiro termo aditivo do prazo de termo de fomento número 001, 22, celebrado no Instituto NUMIA, Desenvolvimento Cultural da Amazônia. ofício número 26, 22, do Secretário Nacional de Segurança Hídrica, Sérgio Luiz Soares de Sousa, encaminhando recomendações do Conselho Regional de Recursos Hídricos para a melhoria de segurança das barragens. Indicação de liderança. Os membros da União Brasil, indico o deputado Jorge Lins, doutor Jorge Lins, para o exercício da liderança do partido na vigésima legislatura. Indicação de liderança. Os membros da bancada maioria, apoiado pela minoria dos parlamentares, indicam a decisão a deputada Débora Menezes como líder, bem como os deputados doutor Jorge Lins e doutor Gomes como primeiro e segundo vice-presidente, respectivamente, da referida bancada da vigésima legislatura. Indicação de liderança. Os membros da bancada dependentes, apoiados pela maioria dos parlamentares, indico o deputado delegado Péricles como líder e o deputado João Luiz como vice-líder da referida bancada na vigésima legislatura. O Partido da Mulher Brasileira indica o deputado Rosenha para o exercício da liderança da gremiação na vigésima legislatura. É isso o que temos no momento, presidente. Obrigado, seu secretário-geral. Seus deputados, antes de iniciarmos o pequeno expediente, peço que fique em posição de respeito. Iremos aqui fazer uma moção de um minuto pelas mortes do terremoto ocorrido na Turquia e na Síria. Obrigado. 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 Só tem sentido o teu mandato a partir do momento que você é empolgado e é sabedor do seu compromisso e sua responsabilidade. Então, desejo a todos e a todas aí um mandato exitoso, produtivo e que possa fazer diferença para a sociedade. Eu quero, no pequeno expediente, senhor presidente, tratar de dois assuntos. Como é pequeno expediente, são breves comunicados. Um deles é que, no dia de ontem, eu estive, juntamente ao PROCON, em sete supermercados. Supermercados que, na verdade, continuam desrespeitando a lei aprovada por esta casa, que é a lei das sacolas. Essas sacolas, que, na verdade, ontem, junto ao PROCON, foram identificadas de forma muito clara que existem supermercados que estão cumprindo a lei, outros que estão descumprindo e cobrando de forma abusiva as sacolas. Então, tem algumas imagens aqui que foram sete supermercados. Fizemos aí de grande e de médio porte, no Vitória, no Açaí, Nova Era, Exa, Baratão da Carne, Veneza e Carrefour. E aqui, gente, eu queria fazer um destaque, e como também uma comissão extremamente importante dessa casa, que é a Comissão do Consumidor, posso acompanhar, principalmente quando trata dessas matérias e com um todo. Mas eu, como autor da lei, é importante essa casa ficar vigilante com o cumprimento das leis, porque lei foi feita para ser cumprida. E não dá, não dá mesmo, para as leis aprovadas por esta casa, não ter o cumprimento, principalmente supermercados. Olha, algo que me chamou a atenção, o Exa, eu não sabia que o proprietário é um cidadão do careiro da Várdia, aqui no Parque da Laranjeira, e simples como ele é, que é, Rosinha, deputado Rosinha, é o primeiro que eu estou manifestando também, um cidadão que veio e lutou para ter as condições hoje como empresário e hoje como parlamentar. ele veio do careiro da Várdia, e hoje tem o Exa aqui, o supermercado dele, e não cobra. A sacola, ele tem sacola plástica e sacola biodegradável. Agora, o curioso é que essas grandes redes, que inclusive identificamos sacolas produzidas no Vietnã, imagina bem os senhores, e é cobrado essas sacolas. Só tem um detalhe, gente, para ser cumprida as leis aprovadas por esta casa, João Luiz, não tem outro deputado, João Luiz, é irmos na ponta, acompanhar passo a passo, e dessa forma eu entendo que é extremamente necessário. Então, eu coloco aqui, o PROCON vai fazer perícia, porque tem que fazer, mas eles fizeram a autuação de todos, aprenderam sacolas, sabemos que não existe nenhuma sacola sendo produzida de forma biodegradável, com milho, com a matéria-prima. Agora, o que queremos? Com que a lei que nós aprovamos aqui, e que incluí, foi algo discutido também com o clube de diretor-logistas, com a classe empresarial do setor atacadista, e que deveria ser cumprida. Se você vai na Manaus Moderna, se você vai no local mais humilde, deputado da Universidade, não se cobra a sacola. Agora, você vai nos bacanas aí, no DB, no Veneza, nesses grupos incorporadoras grandes, Carrefour, eles cobram, e cobram, às vezes, cinco centavos a sacola. O que é cinco centavos, quinze centavos, trinta, quarenta e cinco centavos? Eles não têm nem valor. E um detalhe, levando à propaganda dessas, desses supermercados atacadistas. Então, fica aqui, vou continuar, presidente, eu peço aqui com que a comissão do consumidor aqui da casa, dê que é o companheiro Mário Filho, né? Trinta segundos para o deputado concorrer. Sempre vai ser assim, um consumindo um pouquinho mais, tá? E outra questão é da Manaus Energia, que elas continuam, não descumprindo, mas já quero antecipar que tem uns companheiros que estão aqui na frente, fazendo uma manifestação. A Assembleia Legislativa já fez seu papel para aprovar a lei, o governador já sancionou, eles perderam o Tribunal de Justiça aqui e agora está tramitando no Supremo. E lá, de forma monocrática, o ministro Barroso deu uma eliminar frágil e que agora... 15 segundos para que o deputado concorra. Amém. Meu nome é Sinésio. E aí, já está tramitando, e o deputado da minha cidade já deu ao procurador aqui da casa, e todos nós, presidente, acompanhar a votação de 10 a 15 agora, que o Supremo colocará em pauta a questão dos medidores. Sem dúvida, senhor presidente, e bom dia a todos. Próximo, H2 escrito, deputado Jorge Lins. Terças, quartas e quintas sessões plenárias abertas ao público. Compareça e fiscalize de perto a atuação do seu deputado. Eminentes deputados, Jorge Lins, ocupando a tribuna, no seu primeiro pronunciamento oficial na vigésima legislatura. Senhor presidente, deputado Roberto Cidade, senhores deputados, senhoras deputadas, amigos da imprensa, servidores desta casa e também a todos os telespectadores que nos acompanham na TV Aleã. Eu gostaria, senhor presidente, de manifestar, primeiramente aqui, me utilizando do tempo aqui no pequeno expediente, para manifestar a minha felicidade de estar estreando nesta tribuna como deputado estadual. Este parlamento que foi lugar onde meu pai, deputado Belarmino Lins, deputado Belão, trabalhou por 32 anos, lutando incansavelmente para trazer as melhorias e os avanços para o nosso povo amazonense, em especial o povo do interior. Portanto, para mim, é uma satisfação muito enorme poder ter essa possibilidade que o povo me concedeu de estar sucedendo-o. O seu trabalho e o seu legado aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Eu quero também agradecer, aqui em público, os 44.520 votos que o povo do Amazonas me conferiu nas urnas, que me fez hoje ser um deputado estadual no Amazonas. Com certeza, isso carrega uma responsabilidade muito grande. Mas me preparei, sou um médico com 15 anos de formado, que conhece, que tem conhecimento de causa em relação aos problemas que todo o povo enfrenta na saúde pública. E eu quero, sim, como parlamentar, dar a minha contribuição, principalmente na área da saúde, para que a gente possa cada vez mais ter um Amazonas melhor para todos. Mas o que me traz aqui, seu presidente, deputado Roberto Cidade, é para exaltar que, na última sexta-feira, o governo do Estado lançou o programa Mais Crédito Amazonas 2023. Programa esse que prevê uma oferta de R$ 277 milhões de operações de crédito, beneficiando e ajudando os microempreendedores individuais, micro e pequenos empreendedores, produtores rurais, autônomos, profissionais liberais, e assim, desta forma, estimulando a atividade econômica e, claro, gerando emprego e renda. Segundo a FEAM, que é a agência de fomento do Estado do Amazonas, mais de 150 mil empregos foram gerados nos últimos quatro anos através dessas operações de crédito. Com certeza, o governo, ele tem ajudado esses microempreendedores para que eles possam acelerar o crescimento econômico em nosso Estado, gerando emprego e renda. Isso, com certeza, é muito bom se tratando do empreendedorismo, porque a gente precisa fomentar outras alternativas econômicas em nosso Estado. Particularmente, também, nesta sexta-feira, foi lançado dois programas novos, que foi o Mais A FEAM Energia Sustentável, que, para o financiamento de energia solar, que estimule a produção e utilização de fontes de energias renováveis, promovendo eficiência energética e, claro, diminuindo, reduzindo o impacto ao meio ambiente. E, também, um outro programa é o A FEAM Mais Inovação. O A FEAM Mais Inovação, que incentiva o desenvolvimento, aprimoramento e produção de novos produtos, processos e serviços através de investimentos em empresas inovadoras, as startups. Nós temos aqui muitos jovens que são geniais, que têm ideias, que têm projetos na questão do empreendedorismo, mas que precisam ter o investimento, precisam ter uma linha de crédito para que possam implantar. Aqueles que já têm o seu negócio implantado precisam modernizar e até ampliar. Portanto, eu quero aqui, senhor presidente, parabenizar o governo do Estado do Amazonas, na pessoa do nosso governador Wilson Lima e, também, o diretor-presidente da FEAM, Marcos Vinícius de Castro, porque programas como esse, sem dúvida nenhuma, ajudam no desenvolvimento do nosso Estado. Para mais, não tendo nenhum mais assunto para tratar no pequeno expediente, eu quero dizer que a luta do povo, senhor presidente, é a nossa luta e seguiremos sempre em defesa da nossa gente. Muito obrigado. Tenho dito. Obrigado, deputado Jorge Lins. Parabéns pelo discurso. Próximo orador escrito, o deputado Wanderlei Monteiro, pelo Partido Avante. Obrigado. 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 Bom dia a todos. Bom dia, deputados. Bom dia, deputadas. Quero aqui cumprimentar todo o pessoal de imprensa, TV Aleã, o nosso presidente Roberto Cidade, todo servidor colaborador desta Augusta Casa. Hoje é um dia muito especial, é um dia de gratidão e nada mais do que agradecer primeiramente a Deus. Hoje é o externo, toda honra e toda glória seja dada somente a Deus por este dia. Quero aqui também cumprimentar o nosso deputado Roberto Cidade, que foi reconduzido nessa vigésima legislatura ao cargo de presidência, que Deus continue sempre lhe abençoando e dando sabedoria para que o Senhor conduza este cargo com muita excelência, com muita maestria e se sinta abraçado com este nobre deputado aqui para hermanar juntamente com o Senhor nessa vigésima legislatura aos demais deputados desta Casa. Não poderia também, gostaria de externar meu agradecimento a cada coordenador, a cada liderança, a cidade de Manaus, ao povo do Estado e à minha família, por hoje estar realizando este sonho de estar aqui na Casa do Povo, na tribuna do povo, para defender todos os direitos, as causas, as problemáticas e trazer o Poder Executivo para a gente dar uma resposta, para atender todos os anseios da população. Agradecer também a um grande gestor amigo, parceiro, que sempre me ajudou, a um gestor municipal que tem feito um excelente mandato pela cidade de Manaus, ao prefeito Davi Almeida, um grande homem de Deus, temente a Deus, que tem mostrado um excelente trabalho pela nossa cidade, que tem mudado a cara da cidade de Manaus, juntamente com parceria com o nosso ilustre governador Wilson Lima, os dois gestores novos com muita garra, determinação, que tem feito um excelente mandato, e que também Deus possa sempre ser a base desses gestores perante nossa cidade. E a política, ela nos dá grandes amigos, grandes pessoas em nossas vidas, e eu não poderia aqui deixar de agradecer também a um gestor secretário, e em nome dele, agradecer a todo o secretariado municipal, um grande amigo que Deus me permitiu, colocou em minha vida, Renato Júnior, um grande homem de um coração humilde, grandoso, um gestor que sabe ouvir as problemáticas e sabe ouvir, identificar as necessidades da população. E agradeço, porque enquanto eu fui vereador da cidade, sempre fui atendido meus requerimentos, minhas solicitações, minhas reivindicações, porque quando o parlamentar ele solicita, é porque ele está pedindo para o povo, e pelo povo a gente sempre irá pedir, trabalhar. E, por fim, quero desejar a todos os colegas deputados e deputadas, que Deus o conduza com muita sabedoria, dando discernimento para cada um de nós, porque toda autoridade é constituída por Deus. Seu presidente, tenham dito e um excelente dia a todos. Mais bem, pelo discurso, deputado Wanderlei Monteiro. Próximo orador escrito, deputado João Luiz. Bom dia, presidente Roberto Cidade, a todos os deputados, deputadas, imprensa, colaboradores, servidores, servidores, todos que, de forma direta ou indireta, faz com que a Casa ande para o bem da nossa população. Presidente, nós tivemos um devocinal antes aqui da reunião plenária que nós fomos muito felizes, porque teve a participação de muitos colaboradores e servidores também aqui da Casa, para que possamos, presidente, fazer da melhor maneira possível, cuidar das pessoas, que tem sido a sua gestão. Quero agradecer que foi a presença da deputada Débora Menezes, que esteve lá presente, do deputado Dan Câmara, que também esteve lá presente, presidente, e também vai compor a frente parlamentar cristã, junto com o doutor Gomes, o deputado que nos solicitou, deputado Mário César Filho também, solicitou para participar, o deputado Felipe também faz parte, e todos os outros que desejam fazer parte dessa frente, será bem-vindo, porque é uma frente que vai trabalhar em várias vertentes aqui na Casa, e a colaboração dos nobres, conhecimento, é muito importante para ajudar no desenvolvimento da nossa população. Presidente, nós temos visto nos últimos tempos o do fato que aconteceu lá na Espanha, e nós, na última legislatura, presidente, sobre a sua gestão, aprovamos aqui nessa Casa uma lei nossa, com a ajuda dos pares, o senhor pautando essa lei, que foi a lei 5.032, lá dessa última legislatura, que veda no Estado do Amazonas a nomeação para carga em comissão de pessoas, que tem sido condenada nos últimos cinco anos na Lei Maria da Penha, e também essa lei que, em 21, 5.608, que também prioriza a inclusão da mulher vítima de violência doméstica nos programas de geração de emprego e renda gerenciados ou financiados pelo governo do Estado. Mas o que foi destaque nesses últimos dias foi o governo de São Paulo, fazendo lá o governo do Tarcísio, do Republicanos, que ele, no dia 3 de fevereiro de 2023, sancionou uma lei como a nossa aqui, que foi a lei nossa 49, 4.926, que obriga os bares, restaurantes e casas noturnas a adotarem medidas de auxílio à mulher que se sintam em situação de risco. Então, essa legislação, como fazemos parte ali também da Comissão da Mulher, vem resguardar as mulheres, coisa que está sendo debatida em todo o mundo, para que as mulheres se sentam, elas venham a ser respeitadas. E o governo do Tarcísio de Freitas, nesse mês de janeiro, o governador do Tarcísio, que é do Republicanos, deputado adjunto, ele, então, sancionou essa lei como a aqui do Amazonas, para também, no Estado de São Paulo, venha a ter a proteção das mulheres. Então, ficamos felizes em estar colaborando, em estar direcionando, não só como essa legislação, nós tivemos, muito tempo atrás, encontro com o... era ministro da... ministro do governo, da infraestrutura, Tarcísio de Freitas, é uma ótima pessoa, eu tenho a certeza que vai fazer uma grande gestão no Estado de São Paulo. E também ficamos felizes que, nessa semana, presidente, nós colaboramos lá com o município de Humaitá, para a gente encerrar, entregando uma viatura para os povos indígenas das tribos Tenharim. É o prefeito Dedei Lobo, vice-prefeito Alexandre Perotti, nós, de emenda parlamentar, entregamos essa caminhonete para os povos indígenas da tribo dos Tenharim, para a Secretaria Municipal dos Povos Indígenas, Humaitá, para que venha dar assistência à saúde indígena, locomoção para os povos indígenas que passarem por problemas de saúde, ter essa disponibilidade e rapidamente chegar no hospital, na sede do município pela Transamazônica. Então, fico muito feliz de estar colaborando com o desenvolvimento e a valorização dos povos indígenas, não só de Humaitá, mas também como de São Gabriel da Cachoeira, como também de outros municípios aqui de Rio Preto da Évora, que vamos entregar uma OCA totalmente revitalizada... 30 segundos, deputado. ...para poder as comunidades indígenas, também aqui em Rio Preto da Évora, fazer o seu artesanato. Então, estamos colaborando tanto na defesa das mulheres, como também nos povos indígenas, são dois temas muito debatidos no Brasil todo, e eu tenho a certeza que vamos continuar avançando. Muito obrigado, presidente. Senhores deputados, próximo orador inscrito é a deputada Débora Menezes, pelo tempo de cinco minutos no pequeno expediente. Deputada Débora, a bancada dá direita para você, melhor. Bom, é verdade. Obrigado. Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia, senhor presidente. É realmente uma alegria estrear aqui nessa tribuna, ao lado de vossas excelências, que representam aqui a vontade da maioria da população. Eu realmente gostaria de iniciar agradecendo a Deus por me permitir estar aqui hoje e a todas as pessoas que depositaram o voto de confiança em mim. Eu queria dizer a cada um que o que vocês podem esperar da deputada estadual Débora Menezes é uma deputada ativa, uma deputada propositiva e uma deputada fiscalizadora que vai legislar por todo o povo do Amazonas. Eu gostaria de usar aqui esse tempo para compartilhar com vocês o primeiro projeto de lei que nós apresentamos aqui nessa casa, que dispõe exatamente sobre a prioridade da matrícula em creches e escolas para crianças e adolescentes órfãos decorrentes da Covid-19. Nós sabemos que a Covid assolou todo mundo, eu estive trabalhando na linha de frente e é exatamente com essa sensibilidade e com essa responsabilidade que a gente quer garantir para esses jovens e esses adolescentes a prioridade e a preferência na matrícula nas escolas, bem como a transferência para uma unidade de ensino mais próxima. Nós sabemos que a educação é essencial, se eu cheguei até aqui foi porque Deus permitiu, mas também pela educação, então essa é uma das bandeiras que nós queremos priorizar, por isso nós apresentamos esse projeto. Muito obrigada. Obrigado, deputada Débora Menezes, parabéns pelo discurso. Próximo orador escrito, o deputado mais antigo, um dos mais antigos aqui na casa, deputado Adjuta Fonse, ainda pelo pequeno expediente. Bom dia a todos e a todas. Senhor presidente, deputado Roberto Cidade, senhores deputados, senhoras deputadas. Estamos retornando hoje aos trabalhos, graças a Deus, quero cumprimentar a todos e dar boas-vindas aos novos colegas deputados e deputadas que hoje fazem parte aqui dessa nova legislatura. Mas, senhor presidente, primeiro eu quero parabenizar o governo do Estado pela ação desse final de semana, que é uma ação da FEAM, e vossa Excelência esteve lá, esteve lá também a deputada Abidala, a deputada Débora, e lá foi lançada uma ação de crédito da FEAM, que certamente vai melhorar muito a vida das pessoas, principalmente quem mora no interior do Estado e que tem, deputado Abidala, o financiamento hoje via FEAM. Eu tive a oportunidade de dizer lá, deputado da Câmara, que a FEAM, no governo Wilson Lima, não tem fechado as portas. Ninguém ouve falar de que a FEAM está restringindo o crédito ou que está com seus créditos paralisados. Sempre a FEAM está de portas abertas neste governo para atender as pessoas, não só de Manaus, mas também no interior do Estado. Então, parabéns ao governador, parabéns à direção da FEAM, que proporciona essas linhas de crédito hoje para o povo do Amazonas. Mas eu queria fazer um registro aqui, seu presidente, e um apelo para a empresa Azul, que serve hoje o nosso Estado. Nós aprovamos, deputado Jorge, o ano passado, ainda o pai de V. Exª estava aí sentado onde a V. Exª está hoje, uma redução no ICMS para os combustíveis de aviação. E desde que essas empresas, a alíquota seria de 7% até 3%, desde que essas empresas fizessem, tivessem linhas regulares para municípios. 11 municípios teriam uma alíquota, mais 6 municípios teriam uma alíquota maior. E a única empresa hoje que presta serviço ao Estado do Amazonas é a Azul, entendeu? Com o avião Caravan. E, pássimo, senhores, uma passagem, ontem eu recebi, deputado Daniel, lá de Eirunepé, uma passagem custando R$ 3 mil. Lábrea também é a mesma coisa, R$ 3 mil. É mais caro de que você ir para São Paulo ou para o Rio de Janeiro. E quando ela vai fazer? As pessoas compram as passagens, quando é no dia que seria feito o voo, chega lá no aeroporto, não, o voo foi cancelado. Eu estive em Barcelo no outro final de semana e o prefeito relatou isso. Deputado, olha, hoje seria dia da Azul, não vai aparecer. E os passageiros voltam do aeroporto mesmo pagando uma passagem com valor elevado. O que é que eu estou fazendo? A lei que nós aprovamos aqui tem uma série de requisitos para que essas empresas possam ter direito a essa subvenção do combustível. Teria que ser cadastrada na SEDECT, na Cefaz, e, por último, a Amazonas Tua, quem tem que coordenar e verificar se esses voos estão sendo feitos para os municípios, para atender a população. Então, eu estou apresentando aqui um requerimento pedindo que o secretário, que o gestor da Amazonas Tua venha a esta casa, não precisa ser aqui no plenário, basta que seja na Comissão de Turismo ou na Comissão de Econômica e possa informar por que eles têm esse descaso com a população. Por que é que vendem passagem para Labre, vendem passagem para Bacelo, vendem passagem para Borbo e depois não cumprem o voo. O que é que se entende disso aí? Que eles só vão, se tiver uma lotação, ou se tiver um voo mais interessante para outra região, eles vão para aquela região. E outra coisa, eles podem, essa subvenção, eles podem, para voo fora do Estado, também abastecer aqui com essa subvenção e fazer voo fora do Estado. Então, aqui eu estou apresentando hoje um requerimento. Espero que todos os senhores possam também apoiar esse requerimento e que a gente possa trazer aqui a Amazonas Tua, que a Amazonas Tua traga também o pessoal da Azul, porque não adianta dizer assim, eu tenho a subvenção do governo, aí, quando houve essa subvenção, saiu uma matéria jornalística dizendo que eu vou fazer mais cinco municípios, desses municípios teriam um total de 11 ou 14 municípios, e não estão prestando serviço à população. Então, precisa que esta casa cobre da empresa Azul essa regularidade nos seus voos e que possam também dizer, olha, eu estou recebendo benefício do governo, eu preciso cumprir aquilo que eu posso fazer, que eu devo fazer para a população do Estado. Então, esse requerimento já está, já enviei à mesa diretora, espero que sejam despachados e que a gente possa ter aqui, o mais rápido possível, o pessoal da Azul, a empresa de turismo do Amazonas, e possa... Mais 30 segundos, por exemplo. 30 segundos, desculpe aí, 30 minutos. 30 segundos. Então, que a gente possa saber por que a empresa não presta esse serviço, se está prestando serviço para outras regiões, se está pegando aqui o subsídio da aviação e não está cumprindo aquilo que ela se propôs, se ela assinou o contrato com a CEDETIC, se ela se cadastrou na CFAES e está recebendo realmente essa subvenção do governo do Estado. Não adianta o governo abrir mão em nome de uma melhoria de transporte e depois não acontecer o que está ocorrendo hoje. Portanto, era esse o meu primeiro pronunciamento. Obrigado, deputado Adjunta Afonso, pelo brilhante posicionamento, porque se estendeu a aviação para melhorar, agora as passagens estão astronômicas. Deputado Daniel Almeida? Deputado Abdala Frasch. Deputado Daniel Almeida? Deputado Daniel Almeida? Obrigado. Parabenizar a todos os deputados e deputadas que hoje estão começando, juntamente comigo, essa legislatura, desejando a todos um bom trabalho pelos próximos quatro anos. Deputado João Luiz, o nosso pronunciamento no dia de hoje é um pedido, um apelo que a gente quer fazer aqui ao governo do Estado, através da Secretaria de Infraestrutura, a respeito das duas pontes que ficam no município de Altazes e que ligam a cidade, a sede do município, a comunidade do Sampaio. Lá existem duas pontes, uma no quilômetro 4, outra no quilômetro 17, e que precisam de uma recuperação. É necessário que o governo do Estado pense seriamente em fazer aquelas pontes de concreto, porque a comunidade do Sampaio é uma grande comunidade do município de Altazes, uma atividade econômica grande lá da sua bacia leiteira, na questão do turismo também, do ecoturismo, com hotéis de selva, lá com a pesca do Tucunaré. E hoje essa situação está um pouco complicada, porque a ponte já tem uma base de concreto, mas o seu tabuleiro ainda é de madeira, e isso gera alguma dificuldade para o trânsito de veículos mais pesados, e a população precisa, clama por isso. Isso é um pedido que me foi enviado daquele município, através do grande parceiro que nós temos lá, que é o vereador Renê, e eu quero fazer isso, já dei entrada nesse requerimento na mesa, para que a Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado possa tentar amenizar esta situação. O nosso segundo assunto, senhores deputados, é parabenizar mais uma vez a Prefeitura Municipal de Manaus, os prefeitos Davi Almeida e, principalmente, a Secretaria de Saúde do município, pela quarta vez a CENSA foi indicada como, Manaus foi indicada como a melhor saúde básica entre as capitais do nosso país. Isso nos deixa bastante orgulhosos. Sabemos que todo o empenho daquela equipe maravilhosa da CENSA faz a diferença para que a saúde pública de Manaus, Saúde Básica, tenha esse resultado satisfatório, pelo quarto quadrimestre consecutivo, Manaus é considerado pelo Ministério da Saúde a melhor saúde básica entre as capitais do Brasil, mas a gente sabe que, sem o apoio da Prefeitura, do prefeito Davi Almeida, e a confiança no trabalho que é feito por essa equipe muito eficiente, que hoje está lá à frente da CENSA, a doutora Chad, a doutora Djalma, a doutora Najib, toda a equipe de ACS, de médicos, de enfermeiros, enfim, aquela equipe sensacional que trabalha na CENSA, mais uma vez permitiu que Manaus chegasse à frente de todas as capitais do Brasil. Isso é um dado que nos honra muito, que deixa a nossa cidade com um aspecto nacionalmente falando muito positivo em relação à saúde básica, e eu tenho certeza e confecção absoluta que, com o apoio da Prefeitura e do prefeito Davi, os outros, os próximos quadrimestres, também serão de notícias alviçareiras em relação à saúde da cidade de Manaus, tendo em vista que os investimentos, principalmente na questão das UBS Sport 4, que o prefeito tem por intenção de construir pelo menos mais 10 até o final do seu mandato, farão uma grande diferença nesse atendimento, porque essas UBS Sport 4, deputado Cristiano, fazem a diferença muito grande para a população, porque aí você sai daquelas UBS de 32, 48 metros quadrados, para uma UBS, onde você tem a capacidade de atender mais de 1.200 pessoas por dia. Na administração do prefeito Davi já foram inauguradas três UBS dessas, e eu acredito que até o final essas outras 10 farão uma grande diferença para a nossa cidade, para a nossa população, para todo o povo de Manaus, no sentido de ter uma saúde básica cada vez mais bem avaliada pelo Ministério da Saúde e pela população da nossa cidade também. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Abidala Fraschi. Próximo, o agrador escrito, deputado Rosenha. Bom dia, senhor presidente, bom dia, senhoras deputadas. Bom dia, senhores deputados. Fazia alguns anos que eu não subia em uma tribuna, tive a honra de servir a cidade da minha vida, que é Manaus, como vereador. E hoje quis Deus e destino e o povo do Amazonas que a gente tivesse mais essa oportunidade de servir ao povo do Amazonas e ao Estado que me deu tudo e que eu amo com toda a força da minha vida. Eu quero começar agradecendo ao deputado Adjuto Afonso por ter me permitido participar da Comissão de Assuntos Econômicos. Conto com a sua liderança, deputado Adjuto. Pode contar com o meu empenho. Deputada Débora, que me permitiu participar da Comissão de Esporte. Todo mundo sabe da minha ligação com o esporte. E ter uma mulher à frente dessa comissão, muito honra o esporte amazonense. Eu tenho certeza, deputada Débora, que a senhora dará um show. Deputado Felipe Souza, que gentilmente me concedeu a honra de participar da sua Comissão de Turismo. Vamos juntos trabalhar muito. Deputado Vilque Barreto, que me deixou ser, junto com os outros deputados, vice-presidente da importante Comissão de Indústria, Comércio e Zona Franca. E agradecer a todos por me concederem a honra de presidir uma comissão que eu considero muito relevante, que é a de empreendedorismo, comércio exterior e Mercosul. O Amazonas precisa e vai, com toda certeza, avançar no empreendedorismo. Nós temos em Manaus dados do IBGE, a quinta capital desse país. Nós temos o Amazonas com um PIB muito alto. Contudo, 58% do seu povo ainda vive, 58% ainda vive abaixo da linha de pobreza. O Amazonas é o sexto estado do Brasil que teve queda na melhoria de vida. E eu não consigo ver um meio mais eficiente, mais eficaz, mais célere, mais duradouro, mais perene, para se alcançar renda que não seja via empreendedorismo. Sobretudo, é empreendedorismo de mulheres, porque as mulheres carregam literalmente suas famílias. Sobretudo, mulheres mães, porque quem tem um filho, senhores deputados e senhoras deputadas, tem a responsabilidade aumentada, trabalha com mais força, trabalha com mais empenho. Então, nossa função aqui também é gerar emprego, sobretudo para essas mulheres, e essa comissão será importante. Governador Wills, caminha. A FEAM está aberta para o empreendedorismo. Ontem eu compartilhei uns stories de uma coisa muito bacana, capitaneada pelas CEAS, que é crédito para mulheres. Isso é ótimo. Para cidadão, é excelente, mas dar comida não traz a dignidade que o emprego e que uma renda traz. Os complexos viários que o prefeito Davi, juntamente com o governo, farão em Manaus, é muito bacana para a cidade. Mas trazer emprego, trazer sorriso e comida para a mesa dos amazonenses deve ser a prioridade de qualquer político no executivo e no legislativo. Nós precisamos arranjar uma maneira da riqueza do Amazonas ser distribuída com as pessoas. Nós precisamos construir ferramentas que possam, de uma maneira positiva, contribuir, deputada Mayra, que o homem do interior continue no interior, tenha sucesso no interior, tenha prosperidade no interior. Tem algo errado no empreendedorismo amazonense. As amazonenses, os amazonenses são talentosos. Eu acho que falta incentivo e essa casa, essa casa, com toda certeza, com o empenho de todos, assumirá, deputado Cristiano D'Angelo, o compromisso de nós alavancarmos o emprego, a renda, através do empreendedorismo, principalmente contribuindo para que mulheres possam empreender e, assim, se libertar de qualquer julgo opressor. Assim, tenho dito, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado. Quero cumprimentar a todos com um abençoado dia, ao nosso presidente, deputado Roberto Cidade. Cumprimentá-la novamente. Também cumprimentar a toda a mesa reconduzida, ou conduzida, alguns reconduzidos, outros conduzidos, para mais o exercício que aprove aos deputados validarem, que Deus possa abençoar a todos. Agradecer a oportunidade de estar aqui, em especial a Deus, acima de tudo, à minha família, aos mais de 21 mil eleitores que me possibilitaram estar aqui, nesta casa, os representando. E reafirmo o compromisso de que estar aqui é uma honra e quero poder honrar aqueles eleitores que decidiram nos posicionar aqui para estarmos desenvolvendo o mandato que os dignifique e que honre a Deus acima de tudo. Querido deputado Roberto Cidade, queridos deputados aqui presentes, ontem eu tive a oportunidade de visitar o município de Iranduba, já cumprindo o dever de estar primando por uma das bandeiras que temos arborado, que é a bandeira da segurança pública. Temos acompanhado um pouco o cenário da segurança pública e verificado que o município de Iranduba tem sido assolado por um crescimento de violência exponencial. E ontem, deputado Roberto Cidade, eu tive o prazer de estar ali com o vice-prefeito e conversarmos um pouquinho em relação a algumas ações que pretendemos desenvolver no município de Iranduba, podendo contar, inclusive, com a nossa comissão de segurança pública, a qual tenho a honra e o prazer de poder estar presidindo. E agradeço a todos aqueles que estão compondo esta comissão, agradeço também a presidência que nos possibilitou estar à frente dela. E também fazer referência ao cabo Marcial, que conduziu esta comissão, pelo que vejo aqui no desempenho, de maneira brilhante, ao longo do último exercício. E agora, compondo a comissão de segurança pública, juntamente com o cabo Marcial, juntamente com o nosso querido deputado e amigo Daniel Almeida, o deputado Péricles, nosso delegado de Polícia Civil, também deputado João Luiz, que está compondo a comissão de segurança pública, e na condição de suplentes, Mário César Filho, doutor Gomes e Cristiano D'Angelo. Tenho certeza absoluta que nós temos uma missão árdua à frente para poder entender o que está acontecendo na segurança pública e, juntamente com o governador do Estado e com os prefeitos dos municípios do Estado do Amazonas, podermos implantar efetivamente o Sistema Único de Segurança Pública e Defesa Social no nosso Estado e, com ele, poder oferecer melhor sensação de segurança à população do Estado do Amazonas. Mas faço referência aqui também, segundo as estatísticas apresentadas pelo Centro Integrado de Estatística de Segurança Pública, ao bom desempenho do Sistema de Segurança Pública e àqueles que o coordenam e o conduzem aqui no Estado do Amazonas. Segundo as estatísticas apresentadas, nós temos aqui 29 indicadores do plano bem atendidos e com redução da violência. Ou seja, dos 29, 21 deles bateram a meta em 2022, alcançando 72% de eficácia. Apenas quero citar aqui uma preocupação com relação à incidência da criminalidade aos usuários do transporte coletivo e, com isso, quero deixar aqui o meu compromisso de poder estar analisando e contribuindo com soluções para a redução desse indicador de violência. E também tive, na sexta-feira, a oportunidade de oferecer à população do Estado do Amazonas o livro do Planejamento à Tática para Melhores Práticas, o case Presidente Figueiredo, fazendo com que essa experiência Peço que acrescente 30 segundos para que o deputado concorra. Com que essa experiência possa estar à disposição de todos os municípios do Estado do Amazonas para multiplicá-la naquilo que for pertinente. Obrigado. Deus nos abençoe. Obrigado, deputado. Parabéns pelo discurso. Próximo hora do inscrito, deputado Daniel Almeida. TV Assembleia, uma emissora do poder legislativo estadual. Bom dia a todos. Quero cumprimentar o nosso querido presidente e os demais colegas que se fazem presente neste primeiro dia de plenário. Nossos trabalhos, a representação do povo se faz presente aqui nessa casa. Eu quero, nesse primeiro pronunciamento, dizer muito obrigado. Agradecer, primeiramente, ao Criador de todas as coisas, aquele que nos trouxe até aqui, que nos direcionou até aqui a essa casa, para sermos representantes do povo. E eu fico muito feliz com a oportunidade dada a mim e aos demais colegas, que temos essa responsabilidade imensa de, como eleitos, sermos representantes do povo e trabalharmos juntos, para que a nossa população sinta a esperança, sinta que fizeram a escolha certa, deputado adjunto. Nós estamos aqui, e essa é uma missão, como falou o colega Dan, uma missão árdua. Nós que assumimos, o senhor me deu a honra de participar da sua comissão, e eu que faço parte da comissão que fala de assuntos sobre drogas, cidadania, nós temos juntos, irmão, deputado Dan, fazemos políticas públicas sérias para beneficiar a nossa população e trazer mais segurança ao nosso Estado. Quero agradecer aqui a Deus, como já disse, dizer muito obrigado ao povo do Amazonas, aos 35.755 eleitores que me escolheram para estar aqui. Muito obrigado, muito obrigado, sou muito grato e prometo aqui, diante de todos, como já fiz, exercer esse cargo com responsabilidade, com ousadia, com coragem, confiando sempre em Deus e no poder que o povo nos deu para que nós possamos trazer e fazer o melhor pelo nosso Estado. Agradeço também, especialmente, a minha família, cada irmão, cada sobrinho, os meus cunhados, as pessoas que me trouxeram até aqui, que me ajudaram, que me incentivaram, que fizeram de mim um deputado estadual, que é uma honra para mim. Muito obrigado, minha família, e eu faço menção aqui aos meus pais, Benedito Batista de Almeida e Raimunda Rosa Pereira de Almeida, que não estão mais aqui, infelizmente se foram, mas estarei muito orgulhosos com o filho que eles criaram, que está aqui hoje, deputado Abdala. Eu fico muito feliz de estar aqui e também faço a menção ao meu irmão Delano, meu irmão mais velho, que também foi pai, que me ajudou, que me incentivou, que era meu maior incentivador. A ele, a minha homenagem também. Muito obrigado à minha família, aos meus eleitores, a Deus. Eu agradeço a toda a minha equipe, muito obrigado, equipe. Sem uma equipe, ninguém é nada, eles estão agora no gabinete, estão nas ruas, algumas pessoas estão aqui. Eu fico muito feliz por poder contar com uma equipe valorosa, com pessoas que nos ajudam a cada dia, estão empenhadas para ver o nosso crescimento, o nosso melhor. Muito obrigado. Prometo mais uma vez, quero falar, que defenderei a causa daquelas pessoas que, infelizmente, tiveram o infortúnio de se encontrar com o químico, a dependência química. Nós somos de uma comunidade carente, como muitos aqui, e sabemos as mazelas e as dificuldades que se passam ali. E nós queremos enfrentar, de cabeça erguida, com políticas públicas sérias, na área de segurança e na política sobre drogas, nós vamos, e nós temos muitas ideias, nós temos muito a fazer e muito a avançar nessa área, e acredito que Manaus, o Amazonas, será diferente após esse mandato. Que Deus abençoe. Muito obrigado, presidente, pelo tempo. Muito obrigado, amigos e colegas. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe o nosso Amazonas. Um abraço. Obrigado, deputado Daniel Almeida, parabéns pelo discurso. Próximo orador escrito, deputada Joana Dark. Tendo em vista o deputado delegado Pérez, não se conta no plenário. É, deputado Joana Dark. Seus deputados, como é o nosso primeiro dia de plenário, a gente está deixando todos os oradores inscritos no pequeno expediente se pronunciarem logo após nós iniciaremos o grande expediente. Com a palavra, deputado Joana Dark. Já gostaria aqui de dizer para vossas excelências que nós já fizemos aqui um sorteio dos partidos e a ordem dos partidos que vão iniciar o grande expediente. E só para ficar registrado, os deputados que gostariam de se inscrever no grande expediente já podem se inscrever. Primeiro partido escrito, Partido da Mulher Brasileira. Segundo partido, União Brasil, tempo de 30 minutos. Terceiro partido, PT, tempo de 5 minutos. Quarto partido, PL, tempo de 15 minutos. Quinto partido, Partido Avante, pelo tempo de 15 minutos. Sexto, Partido Republicano, pelo tempo de 10 minutos. O sétimo, PV, pelo tempo de 5 minutos. MDB, o oitavo, pelo tempo de 5 minutos. O nono, Cidadania, pelo tempo de 5 minutos. O décimo, PSC, pelo tempo de 15 minutos. E o décimo primeiro, Patriotas, pelo tempo de 5 minutos. Nós fizemos um sorteio aqui, estava presente o deputado João Luiz e a deputada Jouto Afonso. Com a palavra, a deputada Joana Dark. Meu cordial bom dia a todos, a todas. Inicialmente, eu quero dizer a todos que estão na galeria, que estão aqui manifestando com relação aos medidores de energia, pessoas de vários bairros. Quero dizer que podem contar com o nosso mandato também. E quero dizer o quanto que eu repudio e acho essas atitudes totalmente arbitrárias, desrespeitosas com o consumidor. E falando nisso, mas depois eu vou falar mais no grande expediente, do absurdo de um empregado desta empresa agredir uma mulher em plena luz do dia, em frente de todas as pessoas. Então, como defensora também aqui das mulheres, não posso me omitir a esse fato lamentável que aconteceu. Então, no grande expediente, acho que a gente deve debater isso aqui dentro da casa. Contem com o nosso apoio. Se precisar de uma voz para vir aqui na tribuna, contem com o nosso tempo também. Quero dar boas-vindas a todos os nossos amigos deputados que estão recém-chegados aqui na casa. Desejar um bom mandato a todos. Aos nossos amigos da legislatura anterior também, que a gente possa debater aqui as soluções para o Amazonas. Mas eu quero, primeiramente, agradecer a Deus, a Ele, toda honra, toda glória. Agradecer também aos 87.182 pessoas, eleitores, que me colocaram de volta aqui na tribuna da Assembleia. E quero reafirmar que eu estarei lutando por essas pessoas, mas também por todos. Aqueles que votaram e aqueles que não votaram na deputada Joana Dark. Quero também dizer que as nossas causas continuarão tendo representatividade aqui nessa tribuna. A causa da mulher, a defesa dos animais e do meio ambiente, a defesa das pessoas idosas, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, e, sobretudo, também a causa da pessoa com deficiência. E dizer que eu fico muito feliz de poder retornar aqui nessa legislatura à tribuna, com mais experiência, com mais amadurecimento, para poder dar o meu melhor ao povo do Amazonas, para poder continuar sendo produtiva, para poder continuar trazendo resultado, para poder continuar sendo uma voz firme, forte, aqui na tribuna. E estou muito feliz, como mulher pública, de poder ter essa oportunidade, que vai resultar em muito trabalho durante os próximos quatro anos. Eu iria falar no grande expediente, mas a gravidade do assunto requer que ele seja falado agora, e eu gostaria de pedir a atenção dos colegas, da imprensa. Chegou a mim, através das redes sociais, o caso de uma criança chamada Andriu Gabriel. É uma criança que está internada na UTI com abdômen aberto desde novembro do ano passado. Ele pegou uma doença rara, que é uma tuberculose intestinal. No mesmo dia que deu entrada no tratamento fora de domicílio, que é feito pelo governo do estado do Amazonas, conseguiu de imediato autorização, no mesmo dia, pela gravidade da doença que ele tem e pela necessidade urgente de se fazer uma cirurgia. Essa cirurgia não faz aqui no Amazonas, infelizmente. Essa cirurgia, ela só faz lá em São Paulo, nos hospitais de referência, que é o Albert Einstein e o Círio de Banês. Nós já conseguimos o tratamento fora de domicílio, nós já conseguimos resolver toda a parte burocrática. E aqui eu quero agradecer ao governador Wilson Nima, secretário Anuar, que de imediato mobilizaram as equipes, mas tem algo que não depende da gente. Não consegue os pais resolverem, nem eu, nem o governo. É que nós precisamos de uma vaga e um leito para que essa criança possa fazer esse procedimento cirúrgico nesses hospitais, no Albert Einstein ou no Círio de Banês. E eu queria iniciar esse primeiro dia de mandato pedindo, por favor, que se alguém tiver um contato lá nesses hospitais, ou que se a imprensa puder noticiar isso, para que chegue até uma pessoa que possa ajudar a viabilizar isso, eu agradeço muito, porque eu fiz um compromisso com a família dessa criança, com os pais, que é o Leandro, a Sabrina, para que a gente pudesse usar da nossa voz, usar do nosso mandato, usar da nossa representatividade e da nossa divulgação, para que a gente pudesse viabilizar essa vaga. Não é algo que depende da gente, porque depende de São Paulo, mas eu quero deixar esse apelo, porque essa criança está sofrendo, está com o abdômen aberto, já está tudo autorizado, mas agora a gente precisa de uma ajuda lá em São Paulo. Então, eu sei que nós temos aqui amigos médicos, aqui na casa, deputados, então, eu acho que é algo que... 30 segundos para que a deputada conclua, por favor. Acho que é algo que tem que ser abraçado por todos. E aí eu quero pedir, em nome do Andrew Gabriel, que já tem tudo autorizado pelo governo do Estado, que a gente possa conseguir essa vaga no Sírio-Ibanês ou no Hospital Albert Einstein, para que ele possa ir imediatamente para lá. É isso, senhor presidente, eu retorno no grande expediente para falar do Dia Nacional da Luta dos Povos Indígenas, um assunto muito pertinente, inclusive, pela crise sanitária dos Yanomamis que nós estamos vivendo no Brasil. Mas é preciso lembrar que nós temos Yanomamis aqui no Amazonas precisando de ajuda também. E é sobre isso que eu vou falar no grande expediente. Obrigado, deputada Joana Dark. Próximo orador escrito, deputada Alessandra Campelo. E estamos encerrando as inscrições do pequeno expediente. O último orador escrito é o deputado Felipe Souza. Dessas, quartas e quintas sessões plenárias abertas ao público. Compareça e fiscalize de perto a atuação de seu deputado. A Assembleia Legislativa do Estado é sua verdadeira ressonância popular, cuidando da nossa gente. Deputada Alessandra Campelo, ocupando a tribuna. Bom dia, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, a imprensa que nos assiste, a população em especial que nos assiste em casa, os moradores da Cidade Nova que vieram aqui reivindicar seus direitos e denunciar o abuso que a Amazonas Energia vem cometendo. Esta casa apoia a causa de vocês. Já fizemos, inclusive, leis para regulamentar essa situação. Senhor presidente, hoje é o primeiro dia de fala desse terceiro mandato que, pela honra de Deus e do povo do Amazonas, eu estou exercendo. É um momento histórico, nós temos cinco mulheres no plenário. Eu, a deputada Joana Dark, a deputada Mayra, a deputada Mayara, a deputada Débora. São cinco mulheres eleitas diretamente. É a primeira vez na história do Amazonas que cinco mulheres são eleitas. E, para mim, é uma alegria especial, porque no meu primeiro mandato eu era a única mulher nesta casa. E era muito difícil. Muitas pautas a gente tinha muita dificuldade de colocar em discussão. Quando não eram gracejos, eram, às vezes, comentários grosseiros em relação a algumas propostas. Era uma história de dizer que mulher queria privilégio e a gente não quer nada mais do que simplesmente ter direitos iguais em todas as áreas. Quero parabenizar as deputadas que estão nas comissões, deputada Mayra, na comissão da assistência social. A assistência social é uma pauta também do meu mandato, desde que fui secretária de assistência social. E muito bom que a senhora tem um trabalho social lá em Parintins e vai poder ampliar isso para todo o Estado. Parabenizar a deputada Joana Dark, que continua com a causa da proteção dos animais. E eu lembro quando ela ainda era vereadora e eu dizia, ela dizia, eu sou protetora dos animais, e eu dizia, você é protetora dos animais e das pessoas. Lembra, Joana? A deputada Débora, que está aqui com a bandeira do esporte. Eu já fui secretária de esporte, eu sei a importância que o esporte tem para mudar e transformar a vida das pessoas. Então, você chega aí com a sua juventude, com todo o gás, para ajudar o governo do Estado nas políticas públicas. A deputada Mayra, que vai presidir a Comissão da Saúde, uma comissão importantíssima desta casa, que a deputada Mayra brilhantemente coordenou durante os últimos anos e que vai novamente coordenar agora. Quero dizer que estou muito feliz com isso. Vou presidir novamente a Comissão da Mulher, que vai cuidar dos projetos de lei, mas hoje nós temos um órgão mais político para intervir na questão da mulher, que é a Procuradoria da Mulher. Quero agradecer ao presidente a confiança por me reconduzir à Procuradoria da Mulher, à deputada Mayra, que é a Procuradora Especial Adjunta, e conversei com o presidente, nós vamos fazer uma resolução de autoria da mesa, criando quatro procuradorias adjuntas para que todas as mulheres façam parte efetivamente da Procuradoria da Mulher. Também estou concorrendo ao cargo de coordenadora da Comissão Nacional de Deputadas Estaduais do Brasil todo, que é a nossa Comissão da Mulher, é comissão ou coordenadoria, João? É comissão agora, né? Nossa comissão, quero agradecer o apoio do João Luiz, deputada de Jouto Afonso, e trazer esse cargo novamente para o Amazonas, eu que já participei, para que a gente possa também estar aí à frente nacionalmente. Hoje é o momento de exaltar as mulheres, porque nós somos poucas nesta tribuna, e nós temos que trazer aqui a voz, a voz da mulher que está em casa, às vezes numa situação de violência, numa situação de vulnerabilidade social, sozinha, tomando conta dos filhos, a mulher que está no mercado de trabalho, que às vezes sofre preconceito, que não ganha o mesmo que um homem ganha ocupando o mesmo cargo, a mulher que está na política, que também às vezes sofre violência política, como nós e outras colegas vereadoras de Manaus e do interior, exaltar a mulher amazonense e dizer que hoje nós temos muito mais vozes, porque nós somos cinco mulheres, e nós podemos, nós podemos muito. Queria pedir, presidente, dois minutos, se o senhor me concedesse para concluir a minha fala. Deputada, um minuto, estou dando 30 segundos, porque nós já estamos no pequeno expediente para a gente poder começar o grande expediente. Vai ter grande hoje? Vai ter grande. Ah, eu achei que ia ser tudo... Não, grande expediente. Tá, então, tudo bem. Queria aproveitar a oportunidade e falar de um projeto de lei que estou apresentando, que apresentei em 2015, mas que no primeiro mandato não consegui ter êxito nesta casa. Acho que ainda não acrescentaram o meu tempo. Aí vai acabar interrompendo na hora que eu estiver falando. Não, foi um minuto que o presidente me deu. Presidente. Deputada, pode ir falando, que eu vou... Já vão fazer o alívio. Pronto. Ok. Queria falar, senhor presidente, senhores deputados e deputadas, de um projeto de lei que já apresentei nesta casa e que não consegui, naquele momento, obter êxito. É um projeto de lei que reserva um percentual das unidades habitacionais que o governo tem a participação com dinheiro público a mulheres que vivem em abrigos, vítimas de violência, que moram abrigadas em albergues com seus filhos porque perderam a sua casa ou não conseguiram voltar para casa por questão de violência doméstica. Isso é uma política afirmativa para garantir que essa mulher que muitas vezes teve que fugir de casa, fugir do feminicídio, fugir de um marido violento, essa mulher possa ter direito com prioridade a um percentual também das casas, das unidades habitacionais das quais o dinheiro público é investido. Também na lei, a gente garante prioridade para aquela casa, para ser proprietário da casa, às mulheres dirigentes de família que vivem situação de vulnerabilidade social. O governo do Estado hoje já faz isso, mas não é lei. O que a gente quer é que fique na lei e seja garantido a essas mulheres, independente de que o alcejo do governo, que ela vai ter prioridade à mulher em vulnerabilidade social na obtenção... 30 segundos, deputado. Próximo, a hora do esquito, ainda um pequeno expediente, deputado Felipe Souza. deputado Felipe Souza, ocupando a tribuna. caros colegas deputados, amigos que nos assistem, muito feliz e quero agradecer, primeiramente, a Deus pela oportunidade de estar aqui nessa casa, novamente, no segundo mandato, deputado estadual, e desejar as boas-vindas a todos os colegas, principalmente aqueles que chegam agora a esta casa. Temos aí dez colegas novos, sejam muito bem-vindos, desejo a vocês um mandato de muito sucesso, produtivo, próspero, que possamos ter, senhor presidente, uma vigésima legislatura, tão quanto ou mais produtiva do que foi a décima nona. Possamos dar respostas, apresentando projetos e soluções para a sociedade amazonense, que tanto espera de cada um de nós que possamos produzir resultados. Então, quero desejar a vocês, colegas, sejam muito bem-vindos, contem com esse amigo aqui, deputado Felipe Souza, para que juntos possamos construir e trabalhar por um Amazonas melhor. É só o que tinha a dizer hoje, na manhã de hoje, senhor presidente, obrigado. Obrigado, deputado Felipe Souza. Estamos encerrando o pequeno expediente, tendo em vista, senhores deputados, que o nosso pequeno expediente, ele se encerra às dez horas no horário regimental. Como é a nossa primeira sessão plenária, nós nos estendemos mais quase 30 minutos. E agora estamos encerrando o grande, iniciando o grande expediente. Peço para que os senhores deputados possam se inscrever. Irei falar novamente a sequência dos blocos. Nós fizemos aqui uma sequência dos partidos e até amanhã nós iniciaremos com os blocos partidários. Primeiro partido, Partido da Mulher Brasileira, temos o deputado Rosenha. Segundo partido, União Brasil, tem um tempo de 30 minutos. Terceiro partido, do PT, tem um tempo de 5 minutos. Quarto partido, PL, temos um tempo de 15 minutos. Quinto partido, Avante, pelo tempo de 20 minutos. Sexto partido, Republicanos, pelo tempo de 10 minutos. sétimo partido, PV, pelo tempo de 5 minutos. Oitavo partido, MDB, pelo tempo de 5 minutos. Nono partido, Cidadania, pelo tempo de 5 minutos. Décimo partido, PSC, pelo tempo de 15 minutos. E décimo primeiro partido, Patriotas, pelo tempo de 5 minutos. Questão de ordem, deputado João Luiz. Sr. Presidente, questão de ordem é para orientar os nossos amigos, colegas, deputados, eleitos e reeleitos, que estão se filiando ao NALI, presidente, que a UNALI agora, nesse primeiro mês de fevereiro, vai emitir as carteirinhas dos parlamentares. e quem enviar agora até o final do mês vai estar no primeiro lote. Então, lá na sala da UNALI, que fica no segundo andar, se os senhores deputados, os eleitos e reeleitos, puderem pedir lá para pegar o documento, da documentação que precisa enviar para a UNALI, para poder, a gente aqui está no primeiro lote e poder receber a carteirinha e outros trâmites também que têm orientação sobre o passaporte diplomático, o passaporte oficial e outros documentos que a UNALI está solicitando para que possa emitir aqui para os parlamentares. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Pergunto se o deputado Rosinha conseguirá utilizar o grande expediente. Não. Primeiro, o bloco está instinto. o segundo senudo bloco do Partido União Brasil. Deputado João Luiz, eu estou inscrito no bloco do União Brasil. Tem mais alguém inscrito? Parece que a equipe técnica botem os deputados que se inscreveram no grande expediente. Deputado delegado Pérez, com a palavra deputado delegado Pérez, que estava inscrito no pequeno expediente. do Poder Legislativo e Estadual. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos os deputados e deputadas desta vigésima legislatura. Sejam todos bem-vindos. Peço a Deus que nos ilumine e nos leve para o caminho para ajudar a população do Estado do Amazonas, que tanto precisa desses representantes que aqui estão. Quero desejar um bom dia a todos os servidores e servidoras desta casa, a todos que nos acompanham pelas redes sociais, pela TV Ali, nos ouvem pela Rádio Ali. Meu muito bom dia a todos que estão, inclusive, na galeria, aqui. Entendam que aqui é a casa do povo e vocês são sempre bem-vindos aqui a esta casa. Sr. Presidente, iniciando o trabalho, ontem mesmo, meu primeiro ato nessa vigésima legislatura foi apresentar um requerimento o qual peço a todos os colegas, deputados e deputadas, a apreciação e a aprovação, que é um requerimento. Tendo em vista a conclusão do curso de formação da Polícia Civil, para que o governo do Estado possa nomear todos que estão aptos após a conclusão do curso. São cerca de 600 alunos que foram aprovados no cargo de investigador, escrivão, delegado de polícia e perito que já estão aptos para a nomeação. A Segurança Pública do Estado do Amazonas precisa do melhoramento do efetivo e especialmente no interior do Estado, que nós sabemos o quanto é carente, especialmente em relação ao efetivo. Então, eu peço aqui, o governador já se mostrou em vários momentos a favor da convocação. Claro que depende muito do orçamento do Estado para que todos os que estão aptos para a nomeação possam ser convocados e comecem a exercer o seu trabalho. No mais, quero agradecer a todos os meus pares pela recondução como presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Isso é reconhecimento pelo trabalho que a gente vem executando nesses dois primeiros bienios. Então, iremos dar continuidade a isso. Inclusive, quero convocar os membros da CCJ para daqui a pouco, logo após a sessão ordinária, nós fazermos a primeira reunião de instalação da CCJ. Em torno de 11 horas, 11 e meia da manhã, então, faremos a reunião de instalação da Comissão de Constituição, Justiça e Redação desta Casa. No mais, agradeço a todos, agradeço a todos pelo reconhecimento do meu trabalho ao longo desse primeiro mandato, para que eu pudesse ser reconduzido e dar continuidade ao trabalho que a gente vem executando. Muito obrigado, senhor presidente, tenho dito. Obrigado, deputado Pérez. Agora, no bloco do União Brasil, tem algum escrito além do presidente? tem apenas um erro aqui na tecnologia. PT, algum do bloco do PL, do PV, MDB, cidadania, PSC, deputado Felipe do Patriota. Deputado Felipe, você pode presidir aqui para me falar? Obrigado. A Assembleia está mais próxima de você. As principais matérias do dia a dia estão no momento parlamentar, disponível no Instagram do Parlamento e na programação da sua TV Assembleia, uma emissora do Poder Legislativo Estadual. Assumindo momentaneamente a presidência dos trabalhos, deputado Felipe Sousa. Palavra assegurada ao deputado João Luiz. Ocupando a tribuna, eminente deputado João Luiz. Quero parabenizar todas as deputadas, as cinco deputadas estaduais, que tenho a certeza que vai fazer um belíssimo trabalho na defesa das mulheres e da população do Estado do Amazonas. Quero aqui cumprimentar todos da galeria, que vem trazer suas demandas da população, da comunidade, sobre vários temas. O deputado Sinésio, mais cedo, falou sobre a situação das sacolas, mais cedo falou sobre a cobrança que tem nas sacolas e a legislação aqui dessa casa, que nós aprovamos aqui, era para que os supermercados, todos que estavam vendendo as suas sacolas, viessem a enquadrar dentro da nova legislação, isso que não está acontecendo. Mas, estamos juntos, agora o presidente, deputado Périx, é o deputado Mário César Filho, da Comissão de Defesa do Consumidor, eu tenho a certeza que ele vai fazer muito mais do que nós estávamos lá realizando, muito trabalho e trabalhando em parceria com várias instituições, tenho a certeza que o consumidor estará em boas mãos para ser bem defendido. Eu fico feliz em estar contribuindo com o município de Boa Vista do Ramos. O vereador Romero, quando nós tivemos uma conversa, o vereador Romero falou das dificuldades que estavam enfrentando várias comunidades daquele município. E a dificuldade era o abastecimento de água que não tinha reservatório lá na comunidade de Monte Sião e outras comunidades. Então, nós fizemos o projeto, destinamos recursos de emenda parlamentar e esses reservatórios já se encontram em Boa Vista do Ramos. Nós estivemos lá na metalúrgica onde fez esses reservatórios e esses reservatórios agora estão sendo instalados em três comunidades. E também o deputado Sinésio que destinou o reservatório para outra comunidade. esse trabalho de levar essa água potável para a população minimiza o custo e o sofrimento das pessoas. Como também no município de Codajás, onde o vice-prefeito que esteve conversando conosco, o vice-prefeito professor Claucivan, falando das dificuldades do bairro Bela Vista, aonde muitas pessoas estavam com vários índices de problemas de saúde ocasionados devido à água e lá nós estivemos e também junto ao governador Wilson Lima, estamos conseguindo avançar em água potável lá, presidente e deputado Felipe, em colocar água de qualidade na torneira das pessoas. O governo do estado do Amazonas, juntamente com a emenda nossa, está fazendo um investimento de 20 milhões de reais em água potável lá naquele município de Codajás, beneficiando centenas de centenas de famílias do bairro Bela Vista, da sede do município e fazendo com que a saúde das pessoas venha a ser preservada. Várias e várias, por exemplo, as mulheres estavam sofrendo de câncer. Aí o prefeito Heraldo CB, agradecendo pelo nosso apoio, pela parceria de estar investindo lá em Boa Vista do Ramos, colocando esses reservatórios que ele também foi conferir, foi também constatar aonde está indo lá para o município de Boa Vista do Ramos. Por favor, solta o áudio aí do prefeito. ...de águas que vão um para o Monte Sião, o outro lá do bairro Carlos Mato e o outro para a comunidade do São Benedito. Muita felicidade que a gente está vendo a receber, vamos mostrar uma construção, mais uma força, um trabalho do nosso povo. Do Monte Sião, do Bolo Pronto, para a gente. E eu quero agradecer a oportunidade que é uma oportunidade para agradecer a parte da emenda do deputado João Luiz, que é o senhor que vai lá para o Carlos Mato. reservatório de águas. Essa é uma felicidade muito grande. Parabenizar... Obrigado. Parabenizar o prefeito Heraldo CB, que vem trabalhando em parceria com o vereador Romero, em Boa Vista do Ramos, beneficiando aquela população e é isso quando os políticos se unem, presidente, então a população é beneficiada. Fico feliz de estar contribuindo com esse município tão importante aqui do nosso Estado, que é o município de Boa Vista do Ramos. E vamos continuar através das escolas, levando o fortalecimento para a educação, levando o fortalecimento para as creches municipais e o município de Boa Vista do Ramos só tem a ganhar. Muito obrigado, presidente. Presidente. Presidente Felipe Souza, chegou aqui, eu estava falando agora, presidente, da Unali e como nós estamos como secretário lá na Unali aqui, nos enviaram o kit, deputado Pérex, aqui da Unali, nós vamos entregar em mãos o kit para os novos deputados, os deputados eleitos, reeleitos, toda aqui a agenda, é um kit que a Unali enviou toda a orientação como emitir a carteira funcional do parlamentar, como emitir as orientações, deputado Felipe, o senhor como presidente da Comissão de Turismo, como emitir o passaporte oficial. Então, tem todo o passo a passo aqui, nós vamos entregar nas mãos de cada deputado. Mais algum colega inscrito no grande expediente? Deputado doutor Jorge, deputado Jorge Lins, palavra segurada no grande expediente. TV Assembleia, uma emissora do Poder Legislativo Estadual. Ouça a rádio Aliança Senado FM 106,9 MHz. Aos sábados, meio-dia tem de bem com a vida. Um programa que tem a assinatura da jornalista Mônica Santaella. senhor presidente, deputado Felipe Souza, ocupando agora, neste momento, a presidência da Assembleia. Senhores deputados, senhoras deputadas, senhores deputados, senhoras deputadas, amigos da imprensa, servidores, ao povo que nos acompanha aqui na galeria e também a todos os telespectadores que estão nos assistindo na TV Aleã. Bom, como disse no pequeno expediente, eu quero novamente dizer, presidente, deputado Felipe Souza, da minha felicidade de poder fazer parte da vigésima legislatura. Esta Augusta Casa, com certeza, ela tem um valor simbólico para mim, porque nos últimos 32 anos foi onde meu pai, deputado Belarmino Lins, popular Belão, trabalhou e exerceu a sua função como homem público, ajudando para que o Amazonas pudesse avançar e, claro, o povo amazonense, em especial o povo do interior se sentisse representado. Muito feliz de poder estar compondo o parlamento com todos os colegas, deputados e deputadas, eleitos e reeleitos, e com esta missão de poder suceder o trabalho político do meu pai para, assim, ajudar e fazer com que o povo se sinta verdadeiramente representado por um jovem médico que tem ideais e tem propósitos de bem servir. mas o que me traz aqui no grande expediente, senhor presidente, é para que a gente possa fazer uma retrospectiva sobre o que o governador Wilson Lima, em sua leitura governamental, mencionou a respeito dos avanços que a saúde pública do Estado do Amazonas teve nos últimos quatro anos do seu primeiro mandato, do seu primeiro governo. E aqui eu gostaria de listar algumas dessas ações, como médico, deputado médico, com 15 anos de formato, cirurgião geral, urologista. Nos últimos quatro anos, eu percorri o interior do Amazonas e pude realizar tratamentos cirúrgicos, mutirões de cirurgias aleitivas e, assim, proporcionando, levando saúde especializada para nossos irmãos e irmãs interioranos. E sei das dificuldades que eles passam, as dificuldades que ele tem de acessar uma saúde de qualidade, uma saúde especializada, porque, no interior, a gente sabe que nos municípios nós temos os médicos generalistas, excetuando-se algum ou outro município que você tem médicos especialistas, mas aqueles municípios menores, eles contam com o que a gente até, dentro do seio médico, a gente comenta que são os tudologistas. Mas é importante a gente entender a necessidade de que os nossos irmãos e irmãs do interior tenham acesso a uma consulta com um cardiologista, por exemplo, para tratar as doenças cardiovasculares. Nós precisamos entender a necessidade que os nossos irmãos do interior e as nossas irmãs interioranas tenham acesso a uma especialidade como a minha, urologia. E, tendo esse conhecimento de causa, eu que percorri, a gente sabe que trabalhar no interior como médico, aqueles que já tiveram oportunidade sabem dos desafios que trabalhar no interior, quais desafios nós enfrentamos. Mas, com base nisso, que é importante a gente frisar que o governador Wilson Nima, no seu primeiro mandato, foi o único governador na história do Amazonas que entendeu a necessidade de nós termos leitos de UTI. Portanto, hoje, nós temos medicina de alta complexidade a dispor dos nossos irmãos e irmãs do interior, especialmente aqui em três municípios que já têm leitos de UTI, como Parintins, Tabatinga e Tefé. São os três municípios que hoje dispõem de leitos de UTI, ao todo 31 leitos já instalados e sendo utilizados para realizar o tratamento daqueles pacientes que há necessidade, que hajam necessidade de serem conduzidos numa unidade de terapia intensiva. Um outro aspecto que eu acho que é importante a gente mencionar como uma ação do governo, que é extremamente relevante, foi colocar o Hospital Delfina Aziz para funcionar na sua plenitude. Aquele hospital, ele era um elefante branco, mas o governador Wilson Lima trouxe, fez com que esse hospital pudesse funcionar, abriu todos os leitos. Eu, inclusive, tive a oportunidade, antes de me eleger deputado, de trabalhar como urologista lá e sei que esse hospital, com certeza, ele é fora da curva. Nós dispomos de tecnologia, principalmente na minha área, seu presidente, na área da urologia, que nós precisamos de tecnologia para fazer os procedimentos cirúrgicos, porque hoje em dia não fazemos mais como antigamente. As cirurgias para tratar pedra no rim, ninguém faz mais cirurgia com corte. Nós fazemos cirurgias minimamente invasivas, ou seja, as cirurgias, neste caso, são feitas por orifícios naturais, mas no Delfina nós temos isso à disposição dos médicos para que eles possam exercer uma medicina de alta qualidade. Portanto, o Hospital Delfina, não tenha dúvida, do governador, inclusive, disse isso recentemente, é a menina dos olhos do governo. Com certeza, a gente precisa trabalhar para que os nossos irmãos e irmãs amazonenses tenham acesso a uma saúde de qualidade. E aqui eu quero, claro, falar um pouquinho sobre os projetos futuros que o governo vai implementar. Um deles é o transplante de rim, que será realizado dentro desses primeiros seis meses do ano de 2023. um transplante de rim será realizado. Isso é um avanço. Nunca antes o transplante de rim foi realizado totalmente na rede pública de saúde do Estado. Era feito através de uma parceria da rede privada com o governo. Agora não. Nós vamos ter à disposição dos nossos pacientes renais crônicos que precisam realizar um transplante renal, teremos o transplante sendo realizado no Hospital Delfina Aziz, totalmente ele na rede pública de Estado. Portanto, o transplante de rim é uma vitória e em 2024 teremos, de acordo com o governador Wilson Lima, o transplante hepático. Nós, talvez a gente não consiga imaginar o sofrimento que é para essas pessoas, os renais crônicos que tenham que, através do recurso de TFD, ir para fora de Manaus, ir para um outro Estado, muitas vezes não tendo familiares, não tendo parentes, não tendo onde ficar, é duro. Portanto, isso é trazer dignidade e qualidade de vida para o nosso povo. E eu quero também falar um pouquinho sobre uma obra que o governo já está em construção, acredito que já esteja até em fase de finalização, que é o CEPCOLO, o Centro Avançado de Prevenção do Câncer de Colo de Útero, que está sendo construído e vai ficar ali como um anexo à Fundação SECOM. E eu falo isso não só na questão no âmbito da saúde, mas, mais precisamente, no âmbito da saúde da mulher. porque nós estamos falando de uma doença que é o Câncer de Colo de Útero, que é o Câncer mais incidente entre as mulheres amazonenses. Ao contrário do que acontece em outros estados, o Amazonas tem como primeiro lugar o Câncer de Colo de Útero entre as mulheres. Nos outros estados da Federação é o Câncer de Mama. E por que eu fico estarrecido com isso, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas? Porque é um Câncer 100% prevenível. É um Câncer que tem uma relação de casualidade com o vírus HPV, que, através de prevenção primária, secundária e terciária, nós conseguimos evitar que o mal aconteça, que o pior aconteça, que é o desenvolvimento do Câncer. De acordo com os dados do Instituto Nacional do Câncer, deputado Thiago Abraim, o Câncer de Colo de Útero são estimados para o triênio 2023, 2025, 610 casos novos de Câncer de Colo de Útero aqui no Amazonas. É o Câncer que tem o maior número, a maior incidência entre todos pelas estatísticas. Depois é o Câncer de Próstata e, na sequência, o Câncer de Mama. Portanto, o Cepicolo, eu diria, no linguajar popular, que é um gol de placa do governador, porque ele está proporcionando que a gente tenha, nós, enquanto médicos, tenhamos um centro avançado, onde a gente, através da prevenção terciária, a gente consiga tratar as lesões pré-cancerígenas e evitar que aquela paciente evolua para um câncer, propriamente dito. Eu, como urologista da Fundação Secon, eu lidava diariamente com o sofrimento dessas pacientes, dessas mulheres amazonenses, seja da capital, seja do interior, vitimadas com câncer de colo de útero. E é muito sofrido, porque, na maioria das vezes, essas doenças, essa doença, o câncer, era diagnosticado já numa fase avançada. Portanto, com certeza, isso eu não tenho dúvida, vai mudar, categoricamente, essa triste realidade da saúde pública, em especial a saúde da mulher, e, com certeza, no governo Wilson Lima, a saúde da mulher está sendo uma prioridade. Eu quero também aqui na oportunidade, senhor presidente, senhoras deputadas e senhores deputados, parabenizar aqui a deputada Joana Dark, que, no pequeno expediente, comentou a respeito do caso do pequeno, do André e o Gabriel, que eu também, inclusive, fui procurado, deputada Joana. Parabenizo a sua sensibilidade, sempre preocupado em ajudar as crianças, o próximo, de uma forma geral, e, com certeza, quando nós unimos força, a gente consegue, realmente, ajudar as pessoas, bem servir as pessoas. E é isso que nos traz aqui no parlamento. Essa é a nossa função. Inclusive, eu também falei e me antenei sobre essa situação, os pais estão, naturalmente, muito angustiados, mas o governo, prontamente, já viabilizou o TFD, já está autorizado como a deputada, no mesmo dia, como a deputada Joana Dark. Eu, em contato com o doutor Anuá Samad, secretário de Estado da Saúde, ele me passou, inclusive, falou que vossa excelência também já havia procurado. E eu tive acesso agora, deputada Joana Dark, estive em contato com o secretário-chefe da representação do Estado de São Paulo, que é meu irmão, doutor Alfredo Lins de Albuquerque, ele me disse que hoje, cedo, uma assistente social da representação já está percorrendo a cidade de São Paulo para que a gente consiga uma vaga para o pequeno André Gabriel, que já não está mais na UTI, já está fora da UTI e tem total condição de viajar para poder realizar o seu tratamento. Ele, que tem um diagnóstico de tuberculose intestinal, precisa fazer, provavelmente, uma reconstrução do trânsito intestinal, com certeza. É unindo forças, é o governo, na Assembleia, trabalhando para que os nossos irmãos tenham acesso aos seus tratamentos e aos serviços de uma forma geral. De tal forma, senhor presidente, que eu quero finalizar o meu discurso, mais uma vez, dizendo da minha satisfação de estar aqui, eu que estreiei no pequeno expediente, a gente vai quebrando o gelo, deputado Tiago Abraim, e com certeza a gente vai ganhando corpo, vai ganhando experiência. Claro, para mim é uma honra, uma satisfação enorme poder conviver com parlamentares que já têm uma experiência, e eu respeito aqueles que têm experiência. Eu respeito, entendo que a antiguidade, sim, é posto. A gente precisa ter humildade e os pés no chão para entender que nós estamos em constante aprendizado. E é isso que nós estamos fazendo aqui, nós, os deputados eleitos, alguns com mais experiência, como, por exemplo, o deputado Rosinha, que já foi vereador, mas outros que talvez não tenham tanta experiência, como é o meu caso, eu que sempre me dediquei à saúde, como médico, para mim é um privilégio poder estar sucedendo o trabalho político do meu pai, um homem que eu admiro e que, com certeza, deixou uma bela história escrita, deixou o seu legado e eu estou nessa responsabilidade de dar continuidade. De tal forma que eu quero aqui cumprimentar a todos novamente, a todos os deputados, a todas as deputadas, os nossos irmãos da imprensa, os servidores, também aqui a população que vem acompanhando, aqui na galeria, e dizer que nosso mandato está à disposição do povo amazonense. Muito obrigado, senhor presidente, um abraço a todos, muito obrigado. Mais algum colega para falar no grande expediente? senhoras e senhores deputados, foi informado que nós vamos ter uma matéria para votar no dia de hoje e não havendo nenhum colega para falar no grande expediente. Deputado presidente, Roberto Cidade vai falar no grande expediente. Senhor presidente, desculpa, é que eu estava ali. Obrigado. Não gostaria de ir no bloco ainda da União Brasil. Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputadas, a todos que nos assistem pela TV Aleã, primeiramente quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade, por hoje estar iniciando os nossos trabalhos aqui para essa vigésima legislatura e fico muito honrado, grato, mas ainda mais preparado. Quero parabenizar todos os deputados, os reeleitos e os eleitos. Hoje é um dia que, com certeza, vocês lembrarão daqui para os próximos anos. E é muito bom ver que todo mundo está muito otimista, todo mundo vem para cá para contribuir, para fazer o seu papel, para trabalhar. Como é bom ver o doutor Jorge vindo aqui para a tribuna e falar de saúde, grande médico, deputado Dan Kama, que já foi subsecretário de Estado, fez um grande trabalho à frente da Secretaria de Segurança Pública, quem não lembra do Ronda no bairro, os deputados que também nunca tiveram mandato e representaram uma secretaria, mas que, com certeza, vêm aqui para contribuir, deputado Rosenha, um homem experiente, empresário, e que, com certeza, preside um partido muito sensível e que quer contribuir muito com a defesa das mulheres, ex-vereador e hoje deputado Vanderlei Monteiro, um grande guerreiro que teve coragem, fibra, mesmo numa chapa muito ali pesada, e conseguiu se eleger, os deputados que se reelegeram, o deputado Felipe Souza, que sempre sonhou estar aqui nessa casa, a gente conversa muito, Felipe, deputado Abdala Frasch, tem uma história brilhante que também está aqui, todos os deputados, então, fico muito feliz, deputado delegado Péglis, que muito se falava, deputado, olha, deputado não se reelege, deputado Péglis não vai se reeleger, e hoje está aqui para mais um mandato, então, fico muito feliz, honrado, vou sempre prezar a união, vou sempre prezar o diálogo, vou estar aqui sempre pronto para trabalhar com vocês, a Assembleia do Povo, nós somos muito cobrados, e nossa primeira sessão plenária está se encerrando de uma forma muito calorosa e com certeza produtiva, e não poderia também deixar de agradecer a oportunidade das pessoas que confiaram em mim, agradecer os nossos votos de confiança, todos os votos do interior, todos os votos aqui de Manaus, agradecer a presença das pessoas que estão na plateia, e me solidarizo, me solidarizo, eu fico até assim, com a mulher que foi agredida, que era a minha eleitora, a deputada Joana Dark, lá da Alvorada, o pai dela é muito meu amigo, o Alan Alves, e eu sei quantas lutam e defendem a bandeira ali dos mais humildes, e ela foi agredida, e essa moça, que eu vi ela pequena, que foi agredida pelo funcionário da Amazonas Energia, eu a conheço, e fico muito triste, é lamentável, eles já fizeram o BO, estão tomando todas as medidas cabíveis, e torço para que a justiça prevaleça, porque no ano passado, o deputado Sinésio Campos, que foi o presidente da CPI da Amazonas Energia, fez um grande trabalho, nós aprovamos várias leis aqui nessa casa, que essa concessionária não as respeitou, e digo para vocês, nós continuaremos aqui, se for preciso abrir outra CPI, tenho certeza que terão meu apoio em relação à Amazonas Energia, porque os preços aumentaram, o trabalho ficou pior, e quem perde é a nossa população. Muitas vezes, vocês vão ver, senhores deputados, as denúncias que vão vir aqui do interior, deputado Jornal da Arca, a falta dos descalços que o Amazonas Energia tem com o interior do estado do Amazonas. O Luz para Todos foi um grande, um grande projeto que infelizmente parou, e a gente torce para que tenha outros projetos e que possam dar dignidade para o povo do estado do Amazonas. No mais, pessoal, amanhã eu estarei aqui de novo, obrigado, é isso que eu queria contribuir com todos vocês. Obrigado, presidente. Presidente Felipe, presidente. Senhores, deputada Joana, com a palavra, questão de honra, deputada Joana D'Arc, está extinto o bloco da União Brasil. Não, é porque eu estou inscrita na União Brasil. Com a palavra, deputada Joana D'Arc. Presidente, como é o assunto de hoje, eu me dispus a ceder o meu tempo para o representante para que eles possam fazer a denúncia direto da tribuna e falar das dores deles. Então, eu queria ceder o meu tempo, se sobrar um tempinho, aí eu volto a falar no grande expediente. Deputada, é bom você ir para a tribuna e levar a pessoa junto com você, porque peço que a segurança traga a pessoa que irá utilizar o tempo da deputada Joana D'Arc. Eu quero até, senhor presidente, reforçar o que vossa excelência falou com relação ao descaso no interior, que realmente o programa Luz para Todos foi um ótimo programa, mas, infelizmente, a gente sabe que ele não é implementado da forma que se precisa e sabe o que é o pior? É que, às vezes, na época do ano político, no ano eleitoral, as coisas avançam e depois, simplesmente, as comunidades ficam sem ter o acesso. então, eu quero aqui, nessa oportunidade, dar voz a esses comunitários, por quê? Porque aqui a gente tem a questão do consumidor, dos medidores, mas a gente tem que atentar também que, independente da situação, a gente precisa encontrar um caminho de diálogo, uma solução e, jamais, jamais, independente de ser homem, de ser mulher, o cidadão, o consumidor, que paga a energia, pode ser desrespeitado, pode levar um tapa. Então, eu estou muito chateada por conta de uma mulher levar um tapa, uma mulher cidadã, uma mulher consumidora, inclusive, vou oficiar hoje a denúncia na Comissão de Defesa das Mulheres para que isso seja apurado também. E passo a palavra ao representante dos comunitários, sejam sempre bem-vindos, a voz aqui da tribuna e a voz de vocês. Olá, bom dia a todos, bom dia ao presidente, obrigado à deputada Joana pelo espaço que nos dá ao povo poder se manifestar aqui. Eu venho aqui representando a população que está cansada de sofrer com os abusos da Amazonas Energia. Ontem, culminou com a agressão de um idoso, onde ele levou um soco, caiu ao chão e teve que ser chamado SAMU para socorrê-lo. Uma mulher teve o rosto violado por um representante da Amazonas Energia e sua afiliada à Norte-Tec. Isso é um absurdo. O movimento em defesa do povo, junto com os movimentos comunitários e lideranças que estão aqui de vários bairros da cidade de Manaus, tem como princípio a passividade. Nós entendemos que cada um que está ali naqueles caminhões fazem parte do povo e estão ali obrigados. Nós não agredimos a ninguém e não vamos aceitar ser agredidos. Amazonas Energia entra dentro das comunidades primeiro procurando enganar a população. Eu estive na comunidade agora recente União da Vitória, onde ainda estava valendo eliminar que proibir a instalação do SMC, pois a Amazonas Energia chegou com o seu supervisor cheio de documento jurídico, inclusive dizendo que a DI 7225, que está no Supremo Tribunal Federal, na decisão monocrática do ministro Barroso, permitia a instalação do SMC, o que é mentira, porque a decisão monocrática do ministro Barroso na DI 7225 não trata da instalação do SMC, ela versa sobre a legislação que foi criada nesta casa e ela é contra a legislação que foi criada nesta casa. Então, a Amazonas Energia vai às comunidades tentando ludibriar a população. Hoje, a instalação da Amazonas Energia nas residências, senhor presidente, ela é feita com cabo coaxial. Todos nós temos aquela caixa de contador em nossas casas e, se ela não estiver dentro dos padrões, a Amazonas Energia não coloca os contadores, pois hoje o que a Amazonas Energia faz é simplesmente com uma furadeira, ela vai até a residência das pessoas, fura aquela caixa, destrói a caixa e coloca o cabo coaxial por fora. Qualquer criança de oito anos tem acesso a esse fio. Onde é que está o princípio da segurança energética que é preconizado na ANEL? Ela não obedece ao próprio manual que está no site da Amazonas Energia e isso aqui é público. Cabo coaxial tem que entrar pelo ponta lete. Por que que a Amazonas Energia não cumpre isso aqui? E isso é o procedimento que a Amazonas Energia tem feito. A ANEL verificou que desde que se instalou o SMC na cidade de Manaus, nunca a Amazonas Energia fez a compensação na fatura de energia elétrica pela perda técnica. E ela recomenda em uma de suas orientações a Amazonas Energia deve efetuar o levantamento de todas as faturas emitidas, deve corrigir o cadastro de todos os consumidores e deve inclusive providenciar o ressarcimento aos consumidores que não tenham se beneficiado deste desconto. Isto está no ofício número 354 de 15 de julho de 2022 endereçado ao senhor Márcio Pereira Zimmermann, diretor-presidente da Amazonas Energia. por que que ela não fez o ressarcimento? Então, o povo que está aqui representando cada um a sua comunidade vem pedir aos senhores que são nossos representantes que são pagos com dinheiro público e nós elegemos cada um que está aqui confiando no poder de cada um que está aqui para nos defender na esfera federal, estadual e municipal através da defesa no Ministério Público Estadual Ministério Público Federal através de manifestação dentro da ANEL porque a relação da empresa com a população está quebrada e como psicólogo social eu posso dizer a todos aqui nós somos contra a violência mas eu entendo o porquê de muitas pessoas partirem para a violência porque tem seu direito violado e nós estamos clamando aqui pelo nosso direito de exercer a nossa cidadania muito obrigado a todos aqui com a palavra deputado Adjuta Afonso presidente eu não me inscrevi desculpe deputado Tiago Abraim não me inscrevi também não presidente meu tempo está à disposição tá bom com a palavra deputado deputado Dan Câmara terças quartas e quinta sessões plenárias abertas ao público compareça e fiscalize de perto a atuação de seu deputado assembleia legislativa do estado é sua verdadeira ressonância popular cuidando da nossa gente esta sessão tem tradução simultânea em libras TV assembleia também é inclusão social ocupar a tribuna eminente deputado Dan Câmara presidente quero aqui me solidarizar com o público que aqui está reivindicando melhores serviços públicos e dizer que nós estamos juntos em todas as guerras que visam promover melhor serviço público a sociedade em geral podem ter certeza que vocês contam com o nosso apoio no primeiro momento em que me posicionei aqui queridos colegas e a você que nos assiste nesse momento por intermédio dos meios de comunicação que estão retransmitindo esse momento nós falamos de segurança pública é fato que segurança pública é dever do Estado mas a cada dia precisa de fato ser entendido como dever direito e responsabilidade de todos avaliando aqui a exposição feita pelo Centro Integrado de Estatística de Segurança Pública nós percebemos que em diversos indicadores o Estado do Amazonas caminhou bem no ano passado contudo é preciso pontuar que em alguns deles nós precisamos melhorar e precisamos melhorar muito há pouco eu participava de uma entrevista ali e me foi feita a pergunta com relação ao que entendo de como podemos melhorar a questão do sistema penitenciário nos diversos municípios do Estado do Amazonas e fiz a menção da citação aqui feita pelo deputado Pericles quando falou que acabou de ser concluída a formação de servidores da Polícia Civil e que já estão disponíveis para serem contratados e é fato que a Segurança Pública ela precisa de um melhor olhar nesse sentido nós precisamos sim incrementar concluir consolidar a formação dos concursados na Polícia Militar na Polícia Civil no Corpo de Bombeiros aqueles que fizeram concurso na própria Secretaria de Segurança Pública porque necessariamente em parte a sensação de segurança que a população espera passa pela presença da Polícia Militar no campo no terreno sem que o policial militar esteja lá garantindo a prevenção da violência impedindo que o crime aconteça certamente nós estaremos enxugando gelo correndo atrás de bandidos sempre e nós precisamos potencializar a prevenção da violência mediante uma melhor e mais efetiva presença da Polícia Militar nos diversos locais onde a incidência criminal tem aumentado e aumentado significativamente daí essa sensação de segurança que às vezes os indicadores os indicadores de violência apresentados pelos institutos de estatística que apontam para um bom desempenho não são suficientes para convencer o cidadão de que nós estamos desenvolvendo uma boa política de segurança pública então é necessário atentar para isso contudo também o delegado Perkins aqui ele fez uma citação com relação ao limite de gasto com os servidores públicos do nosso Estado e o governador deve estar bastante atento a isso cito aqui inclusive uma classe ou seja um segmento da classe policial que representam aqui os veteranos da Polícia Militar que tiveram o seu pleito indeferido durante o momento em que a lei de curso ela foi validada para atender aos policiais militares e essa é uma bandeira que nós estamos arborando estamos buscando entender porque aqui não foram contemplados para que eles possam ter o direito garantido conforme a previsão legal nesse sentido mas volto aqui a questão da segurança pública no sentido de podermos potencializar o policiamento quando nós não podemos querido presidente nosso deputado Roberto Cidade quando não podemos contratar servidores nós podemos potencializar a segurança por intermédio da aplicação da tecnologia nos lugares onde a violência está aumentando e eu tenho acompanhado a implantação do entre aspas sistema paredão que é uma ferramenta tecnológica a serviço do policiamento a serviço da segurança pública a grande questão e a grande pergunta que fiz quando visitei ali a secretaria adjunta de planejamento e gestão integrada diz respeito a de que maneira toda essa tecnologia e a inteligência está efetivamente disponibilizando esse conteúdo esses dados para que o servidor público que está lá na ponta o policial militar que está lá na área de serviço ou está embarcado em uma viatura ou está embarcado em uma embarcação de que maneira ele está recebendo o resultado daquilo que tem sido mapeado daquilo que tem sido diagnosticado para que em tempo real ele faça uso desta informação e possa desenvolver melhor a sua atividade na área de serviço de que maneira essa é uma pergunta que não quer calar e nós precisamos a cada dia democratizar aquilo ou as informações ou os dados que estão sendo produzidos pelos sistemas diversos tecnológicos e de inteligência para que o policial militar para que o policial civil para que o bombeiro militar de forma integrada e até as guardas municipais faço aqui a citação novamente da entrega que fizemos na última sexta-feira quando deixamos aí à disposição uma experiência do conceito de municipalização da segurança pública para que os diversos municípios também possam fazer a sua parte não é apenas o governo do estado do Amazonas fazendo a sua parte não é apenas o governo federal que eu faço aqui um parêntese e me preocupo a maneira como o governo federal tem aplicado seus recursos para oferecer ao estado suporte a fim de que ele possa garantir melhor sensação de segurança no estado e o estado possa oferecer apoio ao município para que o município também fazendo a sua parte possa garantir melhor sensação de segurança à população que vive e convive na sociedade a partir da comunidade a partir do município o nosso estado é um conjunto de 62 municípios portanto cada município pode fazer a sua parte e cito aqui o nosso prefeito de Manaus que tem juntamente com o delegado de polícia federal doutor Sérgio Fontes feito um grande trabalho fortalecendo a guarda municipal treinando a guarda municipal armando a guarda municipal para que ela possa estar no teatro de operações ou na área de serviço nas praças enfim onde a lei permite que esteja fazendo a sua parte como a primeira resposta à segurança do cidadão melhor que estar de costas para a rua olhando prédios é ter uma política de ronda comunitária onde o guarda municipal sai de um determinado local passa pelos diversos prédios para na praça pública interage com a polícia militar interage com os órgãos de segurança pública e desenvolve ali o seu papel fazendo a prevenção da violência melhor que correr atrás de bandido é prevenir melhor que recuperar carros é evitar que os carros sejam roubados ou furtados quando os nossos indicadores mostram um número muito elevado nesse sentido nós precisamos rever esses indicadores e principalmente a estratégia que está por detrás deles porque se nós não conseguirmos impedir que o crime aconteça correr atrás do bandido significa ter que velar mortos ter que chorar por parte de nossa família que está sendo dizimada está sendo ceifada por conta do alto índice de violência em diversos locais nós no último período ou seja no último ano segundo o consto do relatório conseguimos reduzir em 8.8% os homicídios no estado do Amazonas mas no ranking nacional nós somos o terceiro pior estado em termos de homicídios e nós precisamos mudar essa realidade nós precisamos ser o último lugar nesse ranking não o terceiro não o primeiro não o segundo não o quinto nós precisamos desenvolver uma política de segurança pública que seja capaz de ser referência nacional e referência internacional até eu acredito nisso fui eleito para estar aqui por isso e meu querido presidente meu querido deputado amigo de comissão eu que estou vice-presidente da vossa comissão e o meu amigo Daniel está aqui compondo a nossa comissão juntamente com aqueles que não estão aqui na plenária mas certamente estão nos acompanhando nós vamos fazer um grande trabalho nesse sentido acreditem você que está nos ouvindo e nos assistindo saiba disso porque nós estamos aqui para trabalhar em função em razão de uma melhor segurança pública e também de uma melhor educação de melhor serviços oferecidos ao cidadão de melhor infraestrutura de melhor saúde enfim de todas aquelas bandeiras que tem a ver com o bem-estar do cidadão e promover a sociedade amazonense aqueles serviços que ela precisa ter de acordo com aquilo que oferece também ao Estado que Deus nos abençoe foco na missão minha gratidão a todos vocês estamos encerrando o bloco do PSC não temos mais nenhum bloco escrito pergunto-se a deputada jornada não tem mais nenhum morador escrito estou encerrada o grande expediente transpando para a ordem do dia temos sobre a mesa dou a pauta acumulida encaminhando as propostas de hoje temos sobre a mesa 133 requerimentos que serão destinados para os seus destinatários e 89 projetos que irão ser encaminhados às suas comissões técnicas nada mais havendo a tratar convoco os seus deputados para amanhã no horário regimental eu fui botar o bumbum na boca muito Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto